E que havia perdido a arma. Ele deslocou até na delegacia, diante dos fatos como ele não tem autorização para estar em via pública com arma de fogo, apesar de trabalhar em emprego de segurança, mas só te dá o direito de você trabalhar dentro da empresa ou onde presta serviço, no caso, no parque de exposições. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante de delito, por pote legal de arma. A arma já estava prendida aqui na delegacia, o resto vai ser terminado. Nós vamos passar ao delegado que tomará as demais providências a respeito da arma e também desse possível proprietário da arma. A arma está regular, né? A arma está regular, ele tem o documento de porte de arma, porém o porte só dá direito no local de trabalho ou na empresa. Ele não pode estar em via pública com a arma de fogo.